Estamos de volta, meus amigos, pra mais um videozinho aqui no canal. Teremos um dia super especial, o dia de raids de Mega Gyarados, que é no sábado, no dia 8 de outubro, das 14h até as 17h. Nesse dia e horário aí que eu falei, todos os ginásios vão apresentar raids de Mega Gyarados e o Shiny tá fácil demais e você vai ter muitos passes gratuitos aí pra tentar pegar o Shiny desta belezinha. No vídeo de hoje eu vou te passar o que tem nesse evento e a melhor maneira de você aproveitar tudo sobre esse evento, tá? Vamos começar do começo, é claro, né? Dia de batalha de raids aí vai ser do Mega Gyarados, como eu mencionei pra você, e vai ter chance de Shiny aumentada, de você conseguir um Gyarados brilhante. Normalmente, nesses dias de raid aí, de batalha de raid, a média fica em torno de 1 a cada 10 raids aí que você fizer, tá? Isso é uma estimativa, é uma média, pode ser que você pegue muito antes ou pode ser que você dê azar, assim como eu, que eu sempre dou azar nesses dias de raid aí e não pegue Shiny, mas faça as raids que você vai ganhar XP, muitos itens e pode pegar um Gyarados vermelho aí brilhante, ok? Você vai receber 5 passes gratuitos, passes laranja aí que são os passes gratuitos que não são cumulativos, tá? Pra você utilizar os 5 passes, você vai ter que fazer uma raid de Mega Gyarados ir lá, girar o ginásio, pegar o tupasse, fazer uma raid, girar o ginásio, pegar o tupasse e assim sucessivamente até você gastar todos eles, beleza? Outras informações que eu quero passar aqui pra você são as dicas sobre esse evento, esse dia de raids. As fraquezas do Mega Gyarados são as seguintes, tá? Inseto elétrico, fada, lutador e grama. O Mega Gyarados é do tipo água e tipo sombrio, ele perde o tipo voador e ganha sombrio, por isso que ele ganhou algumas outras fraquezas aí e trocou outras, ok? Recomendo que você não gaste nenhum passe ao começar o sábado aí, espere o evento começar, porque nessa temporada da luz a gente tá recebendo 2 passes gratuitos por dia, então se você não gastar os 2 passes e começar o evento do Mega Gyarados, você vai ter 7 raids, 7, 7 raids gratuitas aí pra tentar o Shine do Mega Gyarados, tá? Você pode testar também, guardar um passe do dia anterior, mas no último evento que teve do Deoxys, a gente só conseguiu fazer 7 de graça, tá? Então fica essa dica. O CP do Gyarados na hora da captura, rapaziada, muda de acordo com o clima e sem a influência do clima, ele vai de 1855 até 1937, que é o 100% sem influência do clima. Com a influência do clima é 2319 e o 100% é 2422. Lembrando que ele fica bufado com o clima de chuva ou o clima de neblina, ok? Os melhores pokémons pra você bater no Mega Gyarados são esses aqui que eu coloquei aqui pra vocês, que são o Zarky Tree, o Zekron, Peromoça, o Zarude, Lucario, Tundurus na sua forma, Terian, Conkeldon, Tapubulo, Raikou, Sceptile, Electivire e Terrakion. Já as melhores mega evoluções pra você bater no Mega Gyarados é o Mega Venusaur, Mega Manectric, Mega Anfaros, Mega Bidril e Mega Lopune. Lembrando que todos esses pokémons, tanto esses aqui normais quanto as megas, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição pra você pegar todos os ataques desses pokémons e fazer uma performance muito legal aí durante o dia de raids do Mega Gyarados, tá? Agora eu quero saber de você aí, meu querido e minha querida. Você vai jogar o evento? Não vai jogar o evento? Aproveite os passos gratuitos, porque de graça até injeção na testa, não é mesmo? E agora, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de compartilhar com um coleguinha e chamar eles pra... ele, né, ou eles pra fazer as raids de Mega Gyarados aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo Live Gameplay e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho